Música Good luck pra você também, a pessoa começa no inglês hoje aqui, viu? Bom dia, good morning! É, né? Mais ou menos isso, o negócio hoje foi assim... Hã? Sabá, errei em árabe. É, acertei? É, ok. Bom dia! Bom dia em todas as línguas. Bom dia de todos os jeitos pra você que tá aí do outro lado. Estamos começando mais um programa da comunidade. Cadê a trilha sonora aí, Cardinho? Hein, minha abelhinha? Cadê a trilha sonora, minha abelhinha? Minha abelhinha tá aí ligada pra você, um ótimo dia. Muito obrigada pela audiência, estamos começando mais um programa da comunidade. Você que tá aí do outro lado pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Estamos aqui, estamos com tudo pra trazer muita informação pra você, as notícias de última hora e principalmente manter esse papo reto que a gente tem todos os dias, viu? Todos os dias a gente tá aqui pra comunicar com você o que tá acontecendo na cidade e você aí dizendo pra gente o que tá acontecendo no seu bairro. Conta pra gente a sua história em todas as zonas da cidade. Bom dia, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Centro-Oeste, Zona Oeste, Zona Centro-Sul. Estamos todos aqui esperando por você. Todos eu, a Clara, a reunião de pauta que tá logo ali acontecendo, né? Todo mundo discutindo pra saber aqui como é que a gente vai transmitir pra você as últimas informações. Você pode participar conosco também pelo nosso WhatsApp. 981-16-3529. Vamos lá? Nosso Agora Impresso já tá aqui em minhas mãos. Quarta-feira, 14 de outubro. E a gente traz aí a manchete, o destaque pra você do nosso Agora Impresso. Principalmente aí, essa notícia com fuzil, bando rouba material de construção. O pessoal tá ficando barra pesada, viu? Antigamente era só um revólver 38, um 22, né? Uma pistola. Tão roubando, estão assaltando. Agora é com fuzil. Esse é o destaque do nosso Agora Impresso, que tá aí em mais de mil pontos de vendas disparados por toda a cidade. Só 50 centavos. Tudo que te interessa, inclusive todos os destaques da página 32, pra quem gosta, né? O destaque da página 32 tá aqui, também trazendo muita informação pra você. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, ver o que tem no nosso portal. Cadê o nosso portal? Tá? Tá posto aqui o nosso portal? Tô aqui de butuca, aqui na minha lateral esquerda. Vamos lá, lateral esquerda on. Tá ligadinho aqui. Esse é o nosso Portal em Tempo. Você também fica muito bem informado com as notícias de última hora, os destaques do nosso Portal em Tempo. Também lá você acompanha os vídeos que foram exibidos ontem, aqui na nossa TV em Tempo. Os nossos boletins que vão ao ar às 10 da manhã e às 10 da noite. O Jornal em Tempo ao ar todos os dias às 6h20 da noite. E claro, agora às 10h50, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, a partir das 11 horas. Nossa Rádio Web também tá ali no cantinho superior direito, onde você que tá aí do outro lado fica muito bem informado com todas as músicas da hora. Uma super coletânea aí, preparada pelo nosso querido Emir Fadu e Lobinho. Fique antenado, fique ligado, você aí do outro lado e mantenha contato com a gente. Quem tá no telefone hoje aí, Dudu? A Ingrid Formoso hoje tá no nosso telefone. Ricardinho também tá no telefone? Ricardinho, nada de ficar tocando musiquinha enquanto o pessoal liga não, viu Ricardinho? Diga só alô agora, bom dia ou boa tarde. É mais ou menos assim, hein? Vê se aprende o riscado. Dez horas e cinquenta e nove minutos. Vamos lá, minha gente. Ontem a gente tava conversando aqui sobre a BR319, né? Falando sobre as dificuldades que a BR319 passa e principalmente quem precisa trafegar pela BR, o que acontece com essas pessoas e quais são esses problemas que todos enfrentam todos os dias. Porque todo dia tem tráfego ali na BR. Não é só fim de semana nem nada não, todo dia tem tráfego. E a gente vai trazer a segunda parte da matéria, trazendo pra você que o Ibama embargou as obras do DENIT da BR319. E os trabalhos de manutenção da estrada estão ameaçados, o que preocupa os moradores da região. No fim de semana, começou a sair o ônibus de Manaus para o Maitá. E nossos repórteres fizeram essa viagem e mostram os desafios. Porque, olha, é uma aventura trafegar pela BR319. E é o que a gente coloca agora. Põe na tela. Na travessia de balsa, a natureza parece desejar boa sorte para quem segue viagem. Vamos percorrer de ônibus os 670 quilômetros de Manaus até o Maitá, no sul do Amazonas. O pior trecho da BR319. A rodovia principal ligação de Manaus com o resto do país passou por obras nos últimos meses. As condições de tráfego melhoraram, mas pra quem mora aqui, ainda é pouco. Os moradores dessa região sentem falta de muitos serviços. Transporte é um deles. Quase não ter ônibus aqui não, pra gente ir. A sensação de isolamento tem um tivo. Muitos nunca foram a Manaus ou Porto Velho. Agora, depois de 21 anos, a rota Manaus-Maitá voltou a ser feita. A intenção seria rodar o ano inteiro, mas com o inverno, aí a gente tem que ver como é que vai ficar as condições da estrada, né? Se a gente observar que for oferecer algum risco pro passageiro, a gente para de fazer a operação. Jael foi um dos primeiros passageiros a embarcar nessa viagem, por uma questão de economia. Eu economizei aqui uns 300 reais aí. O desafio na estrada é grande. No momento, está sendo uma estrada difícil, sim. Mas, com calma, devagar, a gente chega lá, sim. Ao longo da estrada, por onde o ônibus passa, existem vários trechos em obras. Nesse aqui, por exemplo, os trabalhadores tiveram que colocar bueiros pra facilitar o escoamento da água da chuva e evitar o atoleiro. Mas, ainda assim, tem tido problema. As pontes de madeira começaram a ser reformadas. Desvios foram feitos para permitir que os veículos passem. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes conseguiu uma licença estadual, ano passado, para fazer manutenção na estrada. Mas o Ibama entendeu que o DENIT fez mais do que deveria e causou impactos ambientais. A obra foi embargada e o órgão multado em 7 milhões e meio de reais. A preocupação é com o desmatamento nas 28 unidades de conservação estaduais e federais dessa região. Durante a nossa viagem, encontramos caminhões carregados de madeira. Vai pra onde essa madeira? Maitá. Sem chuva, a estrada é trafegável. De Manaus ao Maitá de ônibus são 16 horas. Na rodoviária de Maitá, o passageiro tem a opção de seguir para outros municípios, como Lábrea ou Porto Velho. Demora um pouquinho, mas é muito excelente isso aí. Não precisa ir no dia em Porto Velho pegar avião. Tudo depende de transporte, porque hoje em dia tudo é barco, entendeu? A nova linha de ônibus reacendeu a esperança para quem espera a rodovia ser asfaltada. Eu sinceramente chorei, me senti emocionado, me senti feliz. Porque eu estou aqui desde 1971 e esses anos que ficamos sem transporte para Manaus, a gente chorou lamentando as viagens. Nessa vila que ganhou o nome de realidade, não por acaso, não se fala em outra coisa. Sair daqui de ônibus sempre foi difícil. E olha que a vila está só a 100 quilômetros de um Maitá. Já teve pior? Não, bem pior. É que teve um caminhão por semana na rua. Agora está passando até ônibus? Até ônibus, né? Vamos ver quanto tempo vai durar, né? As famílias agora esperam por uma movimentação na economia. Tem sido duro viver aqui. A realidade é muito dura aqui? O real daqui é a dificuldade que tem, né? Que o prefeito não olha por nós aqui. E o candidato no tema da chuvarada aqui nem anda, o carro não anda aqui. Paramos na vila, na volta, e voltamos para Manaus de ônibus. Em alguns trechos, a viagem anda e para. Aqui foi por causa de um atoleiro. Para um casal que veio do Paraná de carro, esse aí foi o primeiro problema enfrentado. Esse aqui com certeza é o pior, sem dúvida. Está sendo bem complicado. A gente está viajando, nós saímos de Porto Velho ontem. Logo à frente, foi a vez do nosso ônibus. A chuva prejudicou o desvio feito pelo DENIT. E aí não teve jeito. Chegamos à estrada de dia e à noite. É uma escuridão só. Caminho difícil para quem segue. Cada farol que passa é um alívio nessa imensidão. Sinal de que não se está sozinho. É, é muito feio, né? É feio a gente ver uma estrada que dava acesso, que poderia aí ser o ponto de encontro, né? O ponto de acesso, o ponto de escoamento aí do Amazonas com o Brasil. E infelizmente essa é a situação que a gente mostra. É uma tristeza que a gente veja as pessoas aí chorando, emocionadas, porque está passando um ônibus. Olha só. O que é isso, gente? Século XXI. O Amazonas aí recebendo a Copa do Mundo, recebendo as Olimpíadas, jogos das Olimpíadas. E é essa a notícia que a gente tem para dar. E infelizmente a gente ainda mostra uma estrada como essa, depois de ter tido aí um representante do Estado como ministro dos transportes. E não conseguiu fazer nada enquanto ficou aí como ministro dos transportes, né? Não conseguiu resolver o problema das nossas estradas. E infelizmente a gente traz aí, o Ibama está fazendo certo? Está fiscalizando o DENIT? Está fazendo certo. Mas tudo tem que ser avaliado, todo o custo-benefício, todo o resultado da obra já finalizada tem que ser avaliado para se embargar uma obra como essa. Acho que cada órgão tem que fazer seu serviço, tem que fazer seu trabalho, tem que fazer sim. Mas a gente também tem que avaliar o contexto da situação e principalmente quais os benefícios que vai trazer para o todo, para o conjunto, para a sociedade. Mas a gente espera francamente que a obra seja reiniciada, que esse problema com o Ibama seja resolvido, que se realmente ficar comprovado aí que houve essa invasão no perímetro aí de área protegida, de área defendida aí, que seja resolvido isso o mais rápido possível e que as obras retornem ao campo de obras, que volte a funcionar aí, que volte a andar para que essa estrada seja logo terminada. Porque não dá para a gente mostrar uma imagem como essa. Ainda bem que não está chovendo tanto. Imagina você como é que fica essa estrada em época de chuva. Imagina só. São 11 horas e 7 minutos, a gente trouxe aí o nosso agora impresso no início do programa e a gente mostrou para você aí o destaque do grupo que tentou assaltar aí, que assaltou uma loja de material de construção com fuzil e logo abaixo ali no destaque tinha uma foto sobre a vazante. O nível do Rio Negro tem descido bem rápido nos últimos dias. Por isso, existe aí a possibilidade de uma vazante histórica. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Priscila Gama. Coloca a Priscila na tela. Nos últimos quatro dias, o volume das águas do Rio Negro desceu mais de 1 metro e 40 centímetros, enquanto que o normal neste período de vazante, que seria 25 centímetros por dia. Segundo o chefe de serviço hidrográfico do Porto de Manaus, Valderino Pereira, o fenômeno iniciou neste fim de semana. Considerando que o Rio Negro, suas máximas de vazante ocorrem em meados de outubro, início de novembro, por exemplo, como aconteceu o mês para o ano passado, que foi 19,90, ocorreu lá pelo dia 27 e 28 de outubro. E observar se esses valores exorbitantes que ocorreram nesses últimos quatro dias, eles não se tornem a repetir. Se continuar, aí é preocupante. Até o momento, a situação não apresenta ameaça de seca histórica. Claro que tudo vai depender da cota registrada da descida das águas do Rio a partir desta quarta-feira. É uma vida de opostos, né? É assim que a gente vive. Uma vida de opostos. Quando não dá uma cheia histórica e arrebenta com a casa de todo mundo e traz preocupação para todo mundo, agora a vazante não deixa de ser também uma preocupação. Vai entender, né? Vai entender por que a gente mexe tanto com a natureza e a natureza devolve para a gente o resultado das nossas ações. É isso que está acontecendo, não é nada mais do que isso, não. São 11 horas e 9 minutinhos. Você que está aí do outro lado. Bora lá, que a gente vai trazer uma dica para você que está aí do outro lado. Quem vai dar a dica para você é a Jaque Santos. Coloca a Jaque aí no vídeo. Realizar seus sonhos ficou muito mais fácil com o Sao In Cap. E no dia 18 de outubro, tem carro, mais três motos só no quarto prêmio. Eu ganhei no Sao In Cap. Todo mundo está comprando e muita gente está ganhando. Faça parte dos felizes ganhadores do Sao In Cap. Neste domingo, tem carro, mais três motos só no quarto prêmio do Sao In Cap. Renault Duster, zero quilômetros, mais três motos Honda CG 125 Pan ES. E o melhor, só o Sao In Cap tem chance extra. É Sao In Cap, é só o realizador. Ao adquirir o título de capitalização do Sao In Cap, você sai de 100% do direito de resgate ao GAC Amazonas. Deixa essa alegria tomar conta da sua casa. E neste domingo, tem muito dinheiro. Do primeiro ao terceiro prêmio. E só no quarto prêmio, tem o Renault Duster, zero quilômetro, mais três motos Honda CG 125 Pan ES. Premiação sugerida no valor líquido total de 80 mil reais. E o melhor, só o Sao In Cap tem chance extra. Você tem duas chances de ganhar comprando um título. E você ainda concorre a 10 prêmios de mil reais no giro premiado. Tudo isso por apenas 10 reais. Essa é a Sao In Cap, é sonho realizado. 11 horas e 10 minutos, vem aqui comigo, vem aqui comigo, Carlinho. Solta essa sirene, Ricardinho, que ainda nesse bloco a gente vai trazer resultado de prisões. Ainda nesta edição a gente vai trazer resultado de prisões que aconteceram. E suspeita-se que as armas sejam de presidente Figueiredo. E ainda, reintegração de posse da comunidade Bom Pastor. E a gente traz aí pra você imagens de como é que foi. Graças a Deus, ninguém reagiu. Concorreu tudo na mais perfeita ordem, mas mais uma vez pessoas perdem seu dinheiro por causa de ocupação ilegal. É já, já, depois de intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho